Fala galera, beleza? Mais um Game Black aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Warface, time, ó! Calha, calha, calha! Nossa, sério? Olha os caras lá em cima, meu! Trazendo aqui a partidinha pra vocês o Warface novamente, ó! Foi uma trocação ali insana no começo! Você que não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Deixa seu like, compartilha com seus amigos, chama eles, bora assistir esse vidinho aqui, ó! Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje nessa partidinha do sabadão! Olha o cara lá em cima, meu! Nossa, tinha dois! Mas eu errei bastante aquele primeiro ali! Ele ainda matou mais um ali, eu acho, hein! Matou a Nade, vai Nade! Nada! Nossa, tipo, nem tempo de reação, praticamente! Vamos ver que essa partidinha aqui vai ser nossa, time! Rodou! Rodou! Tem mais um ali! Rodou! Mais um! Rodou também! Pode vir mais! Já foi quatro, rapaz! Já contei quatro! Já contei quatro! Conseguido! Você vê? Não vamos vir por aqui, não, ó! Toma dano! Olha! Tava invulnerável aqui, porque a base deles... Olha! Sacanagem isso aí, hein! Ficou com raiva, né, Bad Wolf? Mas eu pego o C, filho! Vai, parece! Te ajuda? Vambora! Não, queria muito não, né, mas podia ter deixado o próximo ali! Vambora, meu filho! Parece! Deixa passar, deixa passar, deixa passar! Tá escondido aí, rapaz! Olha! O cara chifrudo, rapaz! Esse tá feliz, hein! Assumiu totalmente! Quer ajuda aí? Vambora! Isso aí, nós sempre ajuda o time, né? Sempre que pode, se eles querem subir, nós ajuda! É, dois mortos aqui do nada! Eu não quero pro seu terceiro! Aí, ó! Peguei, ó! De novo chifrudo ali! Ah, não! Tão tentando invadir aqui a base pela direita, ó! Tão chegando aqui! O quê? Ó, louco, time! É o cara aí, fazendo... Vai fazer cosquinha! Cosquinha não, cosquinha aí, time! Pô, time! Pô, time! Você não tá vendo não, time! Pô, time! Ó, o cara avançando aí pela retaguarda, time! Aí, ó! A neide... A neide deu fruto! Corre! Tá segurado, ó! Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção! Vamos lá, vai aqui, ó! Oi! Tem mais um ali, ó! Tem mais um ali, ó! Tem mais um! Olha! Olha! Ah, tá! Olha onde o cara tá, meu! O cara tá na moita ali, tia! Ué! Juro que eu achei que tinha um carinha aqui, ó! Sai daí, rapá! Tá ficando arredando! Olha! Podia ter buscado a... A secundária ali na hora, ó! Morre, rapá! Tô nem vendo! Tô atirando, tô atirando, tô atirando, tô atirando, tô atirando! Olha o cara ali em cima, vocês viram, né? Só o potezinho dele ali, ó! Mas não vai ganhar essa partida aí, tamo seguindo, hein! Ó! O! Olha! Ficou com um de vida, hein! Ficou com um de vida esse carinha aí! Vem, 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 vem! Não veio! Agora ele veio, quer ver? Ó! Sai, chifrudo! Falei! Falei que ele vinha aqui, ó! Chifrudo! Ele gosta do lado direito, né? Vou pegar esse malandro, ó! Deu nem dano! Deu nem dano! Ó, o chifrudo de novo! Ah, mas não vai pegar esse cara! Aí, ó! Tá de cima! A granada! Ah, não deu tempo! Ó! Falei, ó! Falei! Ó! O chifrudo aqui, ó! Falei, ó! Pelo menos tirou aqui, ó! Ó o chifrudo ali de novo! Aí, ó! Ó! Ó, rodou! Ó! Acabou! É isso aí, time! O vídeo vai ficando por aqui! Uma partidinha mais rápida aqui no Arface! Beleza! Você que não é inscrito, se inscreve no canal! Compartilha esse vídeo! Deixa o like! Valeu! É isso aí, time! Valeu! Falou! Fui! Fui!